Me deixe então estar contigo Seus desejos sei de cor Do bem pro mal Você me tem, não vai se sentir Só meu amor Se quiser, sempre que quiser um beijo Eu vou te dar, eu vou te dar Sua boca vai ter tão presente de me tomar Queria conhecer tua varanda Eu gosto daquele plano de cima pra baixo Fica bom, tá? Eu vou te dar, eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede de me tomar Sua boca vai, sua boca vai Se quiser, sempre que quiser ir às estrelas Me dê amor Deixa eu te levar Vem cá, você fica sozinho aqui Deixa a porta lá embaixo destrancada É assim mesmo? Se algum estranho se aproxima da minha porta Ele me avisa Você faz o que? Você se tranca num cofre? Ou pega uma metralhadora pra se defender? Acho que eu me jogo daqui de cima É que eu cansei de subir e descer pra abrir a porta Bota um controle remoto Você bota um botão aqui, aperta e abre a porta Aí quando a pessoa sai, ela fecha a porta pra você Então o que eu vou fazer? Toma um café? É só isso que você tem pra me oferecer? Pode ser também um chá Uma cerveja, um copo de vinho, suco de frutas Uma água É, a senhora acha que eu vou ficar com o café então?